Música 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 Vejo como é uma espantazinha Que não vai voltar com o meu dia Que não vai voltar com o meu dia Que não vai voltar com o meu dia Isso funciona Não vai voltar com o meu dia Não vai voltar com o meu dia Vem, vamos comer E a moça sempre me agrada, uma mulher me agrada sembrar. E o que ficou atrás da sonhada, de madrugada, uma moça sempre me agrada. E o que ficou atrás da sonhada, de madrugada, uma moça sempre me agrada.